Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos aqui ao Clube dos Dividendos. Eu sou o Bruno Mazone. Vídeo de hoje, dia 7 de maio, terça-feira, uma ótima terça. Força enorme lá para o pessoal do Rio Grande do Sul. Vamos falar sobre Vale. Vou atualizar a Vale aqui porque temos bons movimentos aqui do preço do minério de ferro. A Vale já está nos seus R$ 65,00. Falo com vocês agora às 11h15 da manhã. A Vale está batendo aí 1,31% de alta, R$ 65,02. Então vou atualizar a parte técnica da Vale sem, lógico, não deixar de lado o fundamento, como é que está a companhia e já transportando vocês as pautas. Como é que estão os números primeiro trimestre contemplado, evolução trimestre, trimestre, 2022 para cá. Um pouquinho de curiosidade, segmentação de receita. Caímos nos múltiplos, que eu acho importante comentar também. Dividendos, mapa de calor. E aí por fim a gente vai mergulhar na parte gráfica da coisa, falando sobre minério de ferro, upside, movimento que a Vale pode acompanhar e deve acompanhar. E a Vale, nesse momento, para onde vamos? Qual o preço teto para esse segundo trimestre e expectativa para a precificação da Vale? No mais, pessoal, uma atualização técnica para você que vai contemplar um pouquinho de fundamentos e cenário macro. Eu sou Bruno Mazone, analista CNPI técnico. E você está aqui no Clube dos Dividendos, canal no YouTube, que compartilha ao menos uma vez por dia conteúdo sobre o mercado financeiro. Vamos lá. Produção, pessoal, aumentando. Vendas, aumentando. Principalmente trimestre contra trimestre, nas comparações aí. Primeiro tri-23, primeiro tri-24. Então, produção tanto de minério como de cobre, bacana. Custos operacionais ali não vieram ruins, mas também não foi cristalino. Acho que o mercado ficou no neutro. Custo caixa, vamos assim dizer, da companhia. Agora, é bem verdade que quando a gente olha para a receita, para a margem, etc., não vemos os preços maravilhosos. Então, o ciclo para empresas de comortes, pessoal, não é nem de perto parecido com 2021 para algumas 2022-23. Principalmente as energéticas 2022-23, crises geopolíticas iniciadas ali com Rússia e Ucrânia. Depois, nós tivemos também a Israel envolvida junto com Hamas, posteriormente Irã. Fizeram com que petróleo e as energéticas tivessem ali um impacto mais relevante. Mas, ainda assim, essas commodities também cedem em relação a 2022. Já a minera de ferro é mais conectada com 2021, sendo o pico. E aí, nós conseguimos entender que os resultados da Vale tendem a piorar. E foi isso que aconteceu. 2021 para cá, resultados piores para a Vale e também para a Petro, por exemplo. Não quer dizer que as empresas deixaram de ser excelentes. É simplesmente porque os termos de troca impactam o fluxo de caixa dessas companhias. Olhando para a Vale e falando sobre esse ciclo, o quão importante é acompanhar e ter, vamos dizer assim, ancorar a expectativa em relação aos mesmos. Então, a Vale, que teve no primeiro trimestre de 2022, um lucro de 23 bi, 41% de margem. No primeiro trimestre de 2023, um lucro de 9,7%. Um resultado financeiro horrível aqui, ruim. Então, a gente pode até engordar um pouquinho para 11, 12 ali, se não tivesse resultado. E uma margem de 22%. Então, de 23 para 9 bi. E no primeiro trimestre de 2024, 8,3 bi. E uma margem de 20. O que eu consigo analisar a partir desse último ano, dos últimos 12 a 18 meses da Vale? É que o ciclo de queda dos fundamentos, do lucro, está chegando a um fim. Não chegou ainda, continua caindo seus fundamentos, tá? Pessoal, seja por termos de troca, seja por volume. O volume tem mostrado melhora em 2024, já em 2023 em relação a 2022. Mas os preços, principalmente do minério de ferro, não ajudam. E a Vale está com uma dívida ali meio que estável. Um caixa maravilhoso, bastante caixa, dividendos continuam robustos. Recompra de ação também. Eu só quero dizer para vocês que o ciclo me parece estar chegando ao fim de queda. E a gente vai começar a ter trimestre contra trimestre. Quem sabe um aumento, uma melhora, uma estabilização, tá? Para isso, nós dependemos da maior fonte de exportação continuar crescendo seus 5%. Aqui é a China. 51,6% da receita da Vale. Em 2023, foi protagonizada aí com as exportações para a China. Brasil é apenas 9%, Japão 7,7%, Estados Unidos 4%, Taiwan 3,5%. Então, China, futebol, clube. E me parece que os dados, me parece não, os dados econômicos da China, de atividade econômica, estão ok. Para aquela meta lá de 5% ao ano de PIB, que foi em 2023, me parece que vai replicar mesmo com a base mais forte para 2024. Se não muito para o setor imobiliário, especificamente, o setor de infraestrutura ainda recebe bastante aquecimento e apoio do governo. E isso faz com que o minério de ferro seja demandado e a Vale consiga exportar um volume igual ou até, quem sabe, maior em 2024, se comparado com 2023. Então, para a Vale, o que mais importa é o PIB chinês ter uma composição forte de infraestrutura, imobiliário, se voltar a crescer, vai ser maravilhoso também. Sem dúvida nenhuma, vai impactar os preços da Vale, que hoje negocia 7x lucro, 10% de dividend yield, 1,5% do PVP e quase caixa líquida. 0,6% de dívida líquida e bíblica, o preço justo de graça vai cedendo, aos poucos, então não levaria muito em consideração. Mas se você gosta da fórmula, manda a bala, são R$91,08 o preço justo, o que mostra um upside, uma margem de segurança de compra de 40%. A Vale, que nos dividendos, pessoal, teve o seu ciclo de alta e agora estamos ciclando para baixo. 2024 pode representar o piso, 2022 R$7,06, 2023 R$5,92, 2024, vamos ficar ali próximo dos R$4,50, já foram pagos R$2,74. Vale, pessoal, vale a pena você fazer preço teto? Eu acho que não, eu acho que você tem que ter uma noção de ciclo econômico, preço de minério de ferro, é o mais importante para você. E saber do potencial dela, principalmente naquele indicador, que é o payout. Então, quanto do lucro, ela consegue escoar ali para dividendos, em um momento oportuno, é uma porcentagem, então você consegue colocar isso para o futuro. Imaginar, poxa, se a Vale voltar a 23 bi, ela não tem dívida, então ela vai mandar, quanto que ela pagou de dividendo naquele ano que teve uma média de lucro de 23 bi trimestre? Poxa, ela pagou 60%, 50%, e aí você faz a sua continha em casa. Eu acho que o payout da Vale é o mais valioso para você, a estratégia mais valiosa, do que simplesmente o preço teto, porque o preço teto vai ficar robusto nos últimos 5 anos líquido, nos últimos 3 anos líquido. Agora, nos últimos 10 anos, talvez não, porque aí você pega um ciclo de baixa das commodities dentro de 2014 e 2016. Por exemplo, foi um ciclo bem baixista para o minério de ferro, como eu ilustro para você nesse gráfico aqui, tirando o zoom. A gente tira o zoom do gráfico do minério de ferro, negociado em Singapura, em dólares, e veja lá o tamanho da queda de 2014 a 2016. E a recuperação um pouco tardia aqui foi começar a se valorizar em relação a 2014 em 2019. Então, você passar por essa barriga de 2014 a 2018 não é fácil para os dividendos, mas se você aplica para mais de 10 anos, você surfou toda a onda do 2019 até 2021. 2022 foi um ano muito bom para os dividendos também. 2023 e 2024, a gente encara uma situação lateral para o minério, e é o meu cenário. Por isso que está em amarelo, para fazer alusão a 2017 e 2018. Se nós vamos ter mais uma tendência de alta, como foi em 2019, para o minério, pessoal, eu ainda não tenho dados suficientes ou competência suficiente para dizer. O que eu posso dizer é que, para o ano, os múltiplos, os fundamentos, então, devem encontrar uma similaridade grande com 2023. Devem encontrar uma similaridade grande com 2023. Então, o dividendo de 2024, se for abaixo de 2023, vai ser abaixo por causa de uma estratégia da companhia de reforçar a caixa. Basicamente isso. Então, não necessariamente vai ser ruim para você, acionista. É só um conservadorismo da companhia. Ela que já mandou bala em março, na sua data corte, assim como ano passado. Então, faz parte do mapa de calor março, agosto e novembro. Março, agosto e novembro. Então, o próximo dividendo, março do ano passado, pessoal, ela pagou R$1,80. Março desse ano, R$2,70. Então, aqui uma aceleração dos dividendos. Agosto do ano passado, ela pagou R$1,60. Quanto será que ela vai pagar agora em agosto? Mas tenha noção que em agosto vem dividendos. A expectativa é de dividendos. Mesmo com esse super dividendo de março, a expectativa é que agosto contemple também dividendos. Então, para ela bater o seu cincão, basta só repetir março. Seria ali o suficiente para a companhia bater R$5,00 e mais que R$5,40 aproximadamente. Para ela mandar bala e já bater ou chegar muito próximo dos 9% dos R$5,92 pagos ano passado. Então, o potencial de estabilização dos dividendos é bem grande em 2024, se comparado 12 meses. Se comparado aqui com 2023. Beleza, pessoal? Então, eu não iria muito pelo preço de teto de dividendos, mas a expectativa do yield, a Vale tende a ter ali entre 7% a 9% de yield esse ano. Se ela manter a pegada de crescimento de dividendos em relação a 2023, poxa, ela dobraria, iria para 18%. Não acho que isso vai acontecer. Ela deve desacelerar o dividendo de agosto, por exemplo. Mas esperar ali entre 7% e 9%, eu acho que você está muito bem ancorado e conservador ainda. Tem analistas que colocam dois dígitos só os dividendos da Vale batendo CDI. Estão lá para os seus 11,5%, 12%, tá? Feito isso nos preços, pessoal. Parte final do vídeo aqui para vocês tentar ancorar as expectativas. Bom, vamos lá. Com esse movimento de alta, não tão aguardado a partir dos 59 e 36, porque eu tinha especificamente aqui um ponto um pouquinho mais barato, entre 58 e 68. Estão perdendo 59, mas ela não perdeu. Ótimo. Quais são os descontos para o segundo tri? 62 reais bola e os 61 e 63, tá? Os 64 e 30 também já começam a ter cara de desconto. Legal, pessoal? Agora, os alvos é que estão começando a ficar próximos também. 66 e 46 é o principal alvo do curto prazo e depois 68 e 69. Então, a Vale navegar entre essa faixa amarela é o meu cenário base. Eu, como acionista de longo prazo, então, eu tenho que ter dois planos para a Vale, certo? Dois planos, dois cenários. O cenário que você pode imaginar é que estamos... Vamos lá para o gráfico do minério de ferro. É que estamos em um 2013, já se aproximando de um 2014, queda, tá? Ou que nós estamos em um 2017, 18. Acumulação para alta. São dois cenários, pessoal. E nos preços, eles seguem, vem em seguida de uma consolidação. Como nós já estamos consolidados, se eu tirar os meus estudos aqui, por exemplo, e simplesmente montar um retângulo entre 2017 a 2018, beleza. Nós tivemos aqui negociação parelha, tá? Um ano, um ano e meio de negociação bem parelha. E a mesma coisa 2023 a 2024. Um ano de negociação bem parelha. O movimento técnico comportamental, tá? De preços, não só do minério, mas qualquer ativo, pessoal. Pós-acumulo. Negociação travada, lateral. Ou é de expansão, tá? Ou é, como foi aqui as duas vezes. Ou, como eu não tenho, em 2013, é de recessão. Quem acredita em recessão econômica, tá? Ou contração econômica da China, em vez de crescer 5, vai para 3, por exemplo. É 2014, portanto, você agora na Vale está comprando poucas ações e está esperando ela chegar, por exemplo, nos 68, nos 70, para comprar put longa. Para proteger a sua posição de longo prazo, tá? Seria uma expectativa, seria uma estratégia. Para quem está com a cara a mais de 2017, 2018, achando que o próximo cenário econômico é de crescimento, com inflação baixa, etc, blá blá blá. Pois bem, pessoal, você então está mirando ali a região dos 64 ou menos, a região dos 62 ou menos, 61,63 ou menos, 58,68. Toda essa região dos preços dentre 2022, 2023 e 2024, tá? Para vender put aqui, né? Para comprar call, no caso, tá? Para acreditar num próximo cenário de alta, beleza? Brunão, o que você acredita? Eu acredito em Vale caranguejando, porque eu acho que o Mineral de Ferro vai caranguejar, andar de lado esse ano aqui. E o ano da verdade, de uma recessão ou de um crescimento econômico novamente, fica para 2025, não fica para 2024. 2024, a música vai ser muito parecida com 2023. Essa é a minha expectativa, com o caviar, juros sendo cortados no mundo desenvolvido. Então, a expectativa pode fazer os ativos inflarem, subirem, mas os fundamentos devem manter na mesma. Porque da mesma maneira que o corte de juros, pessoal, demora, o aumento de juros, perdão, demora seis meses, um ano, bater na economia, o corte também. Então, quando começar a fraquejar a atividade econômica, a gente cortar juros, por exemplo, isso eu digo Estados Unidos, Europa, não necessariamente a resposta da economia vai vir logo no mês seguinte, vai demorar. E essa demora na resposta vai fazer os ativos inflarem, por causa do corte de juros, mas não irem tão longe. Então, acreditar em mercado acionário lateral, rendendo menos do que outros ativos de renda fixa por algum momento, eu acho que é factível isso no mundo desenvolvido. Por isso, eu acredito que a Vale tem os 66,46 e os 68,69 como bons alvos do curto prazo, para depois voltar aqui a negociar, quem sabe, entre 58 e 57. Seria a minha expectativa, ela ficar cozinhando ainda nessas faixas de preço. Não tenho grandes expectativas ali para agosto, temporada de eleição nos Estados Unidos. Então, o Rally é agora, 68,69 é um bom alvo e depois a gente vai falar dos 70, 71,53, 70,69, não é cenário base. Então, nesse momento, se eu quero acelerar minhas compras, eu tenho que saber ou tentar financiar essa aceleração nos 66,46, nos 68,69, para diminuir posição ou para vender call, cobrir um pouco das minhas compras, ganhar um prêmiozinho. Porque a minha, a probabilidade para mim é que a Vale não consiga vencer essa região amarela, isso nesse segundo trimestre. Então, você vender volatilidade nela aqui, para angariar os prêmios, remunerar sua posição de longo prazo, me parece ser o mais sensato e o meu cenário base. Legal, não acredito então que a Vale vai espichar do jeito que foi 2021 e 2022 e tampouco do jeito que foi 2023. O que torna a minha fala um pouco ambígua, que eu estou dizendo que a mesma volupe de 2023, nós vamos encarar em 2024, fundamentos e tal. A diferença aqui, pessoal, é que em 2023 nós tivemos aquela expectativa de reabertura chinesa forte, etc. Então, acho que isso também ajudou um pouquinho do minério a subir. Esse ano a gente não tem isso, então acho que está mais ou menos no preço. E quando a gente olha para fundamentos, a gente vê os fundamentos da Vale, na minha opinião, desacelerando, ficando muito parelhos ali. E talvez a estrutura de caixa, depois de recompras e de boa distribuição de dividendos, possa distribuir menos dividendos no segundo semestre. Possa recomprar menos ações no segundo trimestre. Então, um pouco de cautela com a Vale, eu teria nesse momento nem tanto, mas acima dos 66 e 46, sem dúvida. Eu compraria menos Vale, na expectativa dela voltar para o 64, para o 62 e, quiçá, até abaixo dos 60 novamente. Beleza, pessoal? Parabéns para vocês que pegaram a Vale ali em março, abril. Uma valorização robusta e o Bruno Mazzoni só não acho que esse ano aqui vai ser o ano da retomada de um super ciclo de alta, como foi em 2016 ou como foi em 2020. Eu acredito que a gente ainda está em um ano caranguejo, por isso a Vale, para quem carregar, ela provavelmente não deve bater o CDI na precificação. No dividendo, tem boa chance de se equiparar, pelo menos, ao CDI. Feito isso, pessoal. Um grande abraço. Vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau.